Você sabia que os alunos do ensino médio preferem estudar matemática do que biologia? Pois é, existe um desinteresse na matéria, principalmente na área de botânica. Embora as contas tenham uma grande importância na maior atenção da vida em nossa região e no nosso planeta, os estudantes de Rondônia também não se envolvem. Pensando nisso, o peso das aulas de botânica deveriam ter relevância, mas na prática os alunos estudam mais os animais. As aulas de botânica são consideradas mais chatas, porque o foco é voltado para a teoria, sendo que o que motiva os alunos é a prática, além dos exemplos do seu cotidiano. Mas não é fácil. Os professores têm dificuldades de inserir isso nas aulas, tanto por falta de recursos como por falta de interesse pessoal como um peru. Por isso, é importante que os professores superem essa aversão à botânica e procurem se aprofundar no assunto. Uma solução é buscar temas com os quais se sintam mais confortáveis, para poder desenvolver atividades diferentes. Alguns exemplos são idas ao laboratório, excursão a herbários e jogos didáticos. Essas ações podem fazer os alunos se sentirem incentivados e terem mais contato com as plantas no seu dia a dia.